Música Vamos lá, eu vou ficar com... Meu bem, eu te dei um trabalho E a gente vai fazer A trilha rede ainda tá viva Mas o que acontece com ela é uma questão de tempo ou decisão sua Então vamos lá A Bugbear está presa na rede Se ela desplugar, os garros estão prontos Esperando o amor pudres pra fazer picadinho dela Ah Se ela não desplugar, as sinapses fritarão cedo ou tarde Ponto com você, Fih Parece difícil, hein? Mandei todos os detalhes Ué, é pra eu sair daqui porque os tígars tomaram o andar inteiro? Sabe o que eles tão fazendo? Só fica... Vamos lá Vou desconectar e acabar com isso No final quanto tempo isso vai demorar? O que vai mudar? Bom, mas aí a gente perde a mercadoria Falando de princípios, não mercadorias Ela tá tirando uma com a gente Caramba, eu também achei que eu ia passar sem ter que enfrentar os caras Vai, acerto logo, caramba Tchau Ela não pode se plugar Gara mais um Gara mais um Tem Essa arma é muito boa Olha lá Só morrendo Essas balas vão que nem água também, né E aí Resfriador Encontra o local Esfriar Desconecte ela Pegar Pegar o dólar Desconectar o usuário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar o corpo Agora é só sair daqui E aí E aí Ah, deixei o corpo no chão Poxa Agora tem que entrar no carro Onde que eu ponho ela Poxa Já era Trabalho concluído Serviço Sou eu que Sou eu que tá quente aqui Tchau 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 Tchau